Fala galera, amantes da arte suave, aqui é o professor Barbosa com mais um Fala Barba! E antes de nós começarmos essa conversa bacana com essas meninas bonitas aqui do meu lado, não se esqueçam hein, deixe seu like, compartilhe, favorite e acione o sininho de notificação e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para a nossa produção. A minha produtora tá ali atrás, é muito importante para que nós possamos desenvolver novos e interessantes assuntos para vocês. Valeu! E hoje vai ser um Fala Barba especial, né? Mês das Mulheres. E a academia hoje é representada por essas três meninas bonitas que vêm no horário do meio-dia, horário de treinamento, sofrem pra caramba, principalmente as pequenininhas, né? A Gise dá sorriso, mas ela é maiorzinha, ela sofre menos, mas sofre, mas as pequenininhas sofrem mais. Mês das Mulheres, tá? Mês das Mulheres, um mês muito importante para nós. Na realidade, mês das Mulheres, não sei porquê, mês das Mulheres são todos os meses, né? Todos os dias. A minha mulher que pediu para eu falar isso. É todos os dias, mas para poder ter uma representatividade, né? Para poder, realmente, nós podemos vê-las mais profundamente. Hoje elas vão falar um pouquinho, né? Um pouquinho de como elas se inspiraram, em quem elas se inspiraram para poder estar fazendo um esporte que, aparentemente, eu acho totalmente ao contrário, mas aparentemente, principalmente para a nossa sociedade, é um esporte genuinamente masculino, onde tem o agarra-agarra, onde muitas, até muitas mulheres, se sentem má em estar fazendo o esporte. Elas mesmas têm um próprio preconceito em estar fazendo a modalidade, mas isso, como eu já falei anteriormente em outros falas barba, tudo depende de onde você está fazendo. Você tem que procurar o local ideal, o professor, o grupo, a academia, como essa academia é gerida, o professor... Bom, o ambiente total. Lembrando sempre que um ambiente saudável é um ambiente onde todos nós podemos frequentar. Eu, a minha esposa, a minha filha, né? Todas essas pessoas têm que estar no mesmo lugar, treinando e com o mesmo objetivo. No caso delas, elas estão no treino do meio-dia, para quem quer competir. Então, o treino é um pouquinho mais doído, mais pegado, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de sangue nos olhos. Vou começar aqui, primeiro, com a minha amiga Carla, que eu a conheço desde quando, Carla? Você tem que ser mais velha? Desde quando, Carlinha? Com a menorzinha, é, com a menorzinha. Por ordem de tamanho. Eu participo, eu estou dentro do jiu-jitsu desde 2002. Eu comecei mais velha, né? Eu comecei com 22 anos, comecei no ano de 2002. Mas foi um interesse, assim, particular meu. Desde criança, eu me interessava por luta, mas o meu pai falava que era coisa de menino. Então, ele nunca me estimulou. Até o seu pai, Carlinha. Meu pai, você acredita? Mas tudo bem, quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, aí eu consegui pagar a minha academia. Fui lá e me matriculei e era uma paixão que eu sempre tive, desde adolescente. Só que eu via aquele ambiente muito masculino, não tinha nenhuma menina. Então, eu fui protelando um pouco. Aí, quando eu consegui pagar, eu entrei em 2002. E a partir daí, estou há 20 anos praticando. Esse ano de 2002, de 2022, completou 20 anos que eu estou dentro do tatame. E como é treinar até hoje pensando em competir? A maioria das pessoas, a maioria das meninas, procuram para fazer uma atividade física, para fazer um hobby. Mas muitas delas procuram para competir, porque é legal. É um negócio muito bacana, né? E isso, como eu falo aqui dentro, é apenas mais um corpo. É, sobre a competição, na verdade, assim, até a competição eu uso muito como uma ferramenta particular minha. Eu gosto de me desafiar, eu gosto de focar, eu gosto de estar dentro de um propósito. Então, desde que eu comecei, desde a faixa branca, eu fui estimulada pelo meu professor. Mas, essa vontade de competir, vontade de treinar e competir, você tem que ter um compromisso com o seu treino em primeiro lugar. Então, isso estava dentro de mim desde sempre. É uma vontade particular minha. Tipo, então, desde sempre eu fui estimulada. Então, eu acho que a minha maior dificuldade fui eu mesma. Todo esse tempo. Tipo, as dificuldades iam aparecendo. E eu fui insistindo numa coisa que, particularmente, eu amo fazer. Então, parte do princípio que eu quero fazer, eu gosto de fazer e eu estou disposta a fazer. Então, por isso que eu entrei na competição. Acho que... E fui me mantendo até hoje. Faz parte de você. Faz parte. Faz parte de você. Agora, Melzinha, que também é um caso semelhante à Carlinha. Mais tarde ainda, né, Melzinha? Fala aí. Eu comecei, na verdade, tinha 28 anos. Eu tive uma vida antes, né? Trabalhava no mercado financeiro. Era bancária. E aí, treinava numa academia. Uma amiga me chamou e falou, Ai, vamos fazer um treino de jiu-jitsu. Porque eu já treinava, já gostava de treinar. Aí eu, não, jiu-jitsu, contato? Não, com homem. Nunca imaginei na minha vida. Quando eu fiz a primeira aula, me apaixonei. Desde então, eu estou aqui há 11 anos praticando. Sou competidora. Eu acho que competir me faz ser muito mais forte. Porque a gente tem que lidar com o nosso mental o tempo inteiro. Porque além de você ser mais velha, tem a sociedade, né? Que vem, cobra muito. Ah, mas você treina. Treina com homens. Treina para competir. Mas o que você ganha? A gente não tem muito suporte, né? A gente tem que trabalhar. A gente não é só atleta. Então, é um pouco mais difícil. Mas é ali, esse desafio de brigar com tudo isso. E ainda conseguir ir lá e dar o nosso melhor. É muito gratificante. Então, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Queria até falar para as mulheres não desistir. Porque muitas pessoas vão vir e vão falar. Olha, você não quer ser mãe? Você não quer ser filho? Cada um tem sua vontade. Julgar. Todo dia acontece uma coisa. Seu corpo, muitas vezes, você vai falar. Nossa, eu não estou aguentando mais. Não, minha cabeça vai mandar no meu corpo. E eu vou aguentar. É muito mais o mental. É deixar um pouco a vaidade de lado, né? Mas tudo pelo esporte. Que é o esporte que a gente ama, que eu amo. E que eu vivo por ele. Hoje, eu posso dizer que o jiu-jitsu transformou a minha vida. Você trabalha com isso, né? Trabalho. Eu dou aula hoje. E agora, se Deus quiser, eu vou dar aula para mulheres jiu-jitsu. Então, eu sempre busquei isso. Então, conseguir chegar é muito gratificante. Uma outra coisa. Também um assunto que nós já falamos anteriormente. Que é sobre a faixa preta. Que muitas vezes você é formado em uma determinada profissão. Mas, quando você muda de país, você precisa fazer uma revalida. Vamos falar um revalida. A faixa preta, não. Ela já te dá essa condição de trabalhar em qualquer lugar do mundo. E ela está indo para... O Qatar. Para dar aula só para mulheres. Olha que legal. É um meio, né? De nós trabalharmos. De acreditar, né? De acreditar para chegar. Porque muitas pessoas falam, ah, mas como que você vai viver disso? Você começou velha. Eu estou vivendo. Desde que eu... Desde o primeiro dia, eu estou vivendo o jiu-jitsu. É que tudo é no seu tempo, né? Tem o processo. E a gente tem que aproveitar o processo. E eu falo que eu aproveito cada segundo. A gente sempre vai ter, né? Os dias ruins, os dias bons, mas dentro disso, a gente está sempre crescendo. Crescendo como pessoa e crescendo no esporte. Que é muito gratificante estar aqui, né? Todos os dias poder treinar. Ter saúde para treinar, né? Porque quando você fica sem treinar, é muito ruim. Bastante, né? É terapia, né? Bastante. E agora, para a mais jovinha do grupo. Que também tem a sua profissão. Se formou, né? Ela é advogada, atora, formada em direito. Mas a vida dela só gira em torno do esporte, do jiu-jitsu. Chega mais perto aqui, Gi. Vai lá, Gi. Fala. Por que você começou? Então, a minha primeira professora de jiu-jitsu, no caso, foi a Carlinha, né? Eu nunca fui estimulada, assim, a praticar esporte. Eu nunca pensei muito, na verdade. Eu entrei a partir de um relacionamento. Eu fazia balé, né? Eu fazia balé no mesmo lugar que... É, literalmente troquei. Eu meio que fui expulsa do balé, lembra? E comecei a fazer jiu-jitsu, que era o mesmo quintal que acontecia ali. E logo no meu primeiro ano, eu tive a oportunidade de ir pro Pan-Americano, que é lá na Califórnia. Foi lá na Califórnia. Aí eu me encantei pelo mundo do jiu-jitsu, porque lá parece ser muito mais possível do que aqui, né? Então, logo de cara, eu criança na Califórnia. Falei, meu Deus, vai dar certo certeza. De lá pra cá, eu enfrentei muita dificuldade. Fiz minha faculdade de Direito. Nunca deixei de treinar, nunca deixei de competir, que sempre fui muito estimulada a competir, mas não levava tão a sério quanto hoje. Ah, dificuldade tem todos os dias. Não só por ser mulher, mas a vida do atleta já tem muita dificuldade só por ser, né? Eu acho que é uma ferramenta de transformação, na verdade. Jiu-jitsu, ele tem o poder, a gente sempre fica comparando a vida dentro e fora do tatame. Porque todos os dias é uma dificuldade pra gente poder treinar, pra gente poder fazer as coisas. E a vida também é assim. Cada vez mais vai aparecendo um problema, vai aparecendo uma dificuldade. E o barato é esse. A gente tá se superando todos os dias, fortalecendo. Tipo, o jiu-jitsu traz muito fortalecimento mental pra gente, que é o que precisa. Então, essa dificuldade que a gente encontra aqui dentro, a gente reflete pra vida. A gente tá todos os dias se superando. E a vida, se a gente não se superar, né? Só sobrevive os mais fortes. Então, a gente, todos os dias, a gente aprende a ser mais forte. Então, eu acho que não existe... Eu recomendo. Eu recomendo muito. E em relação a... Por elas serem mulheres treinando, com certeza elas têm um grau de dificuldade a mais. Elas têm esse grau de dificuldade a mais. Se é difícil pra todos, para os meninos, para as meninas também tem uma outra série de dificuldades, em função do mundo que nós vivemos. Mas elas, sendo conscientes, estando num lugar consciente, elas sabem desses problemas e sabem que tem que enfrentar de cabeça em pé. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar se lamentando, porque senão não sai do lugar. É só de cabeça alta, encarando a briga do dia a dia. Isso. E, ó, uma pergunta bacana que muitos devem fazer pra vocês. E vocês batem nos meninos? Sim, né? Batemos, sim. Não adianta falar que deixou. Exato. Na verdade, no meu caso, eu que comecei em 2002, não tinha menina, quase não tinha menina. Então, eu aprendi batendo e apanhando dos meninos. Então, hoje em dia, a gente leva uma certa vantagem, às vezes, mas eu acho que tá bem equilibrado. Eu acho que tá bem equilibrado. Fala aí o que você falou agora. Mulher não é treino descanso. Nossa, tá vendo? Bom, e uma outra pergunta que é pertinente, muito pertinente. Mesmo dentro da academia, com os garotos que vocês já conhecem, com os meninos que vocês já conhecem, rola um preconceito. E os crushes? São duas perguntas, então. Sim ou não? Ah, o senhor... Muito rola, rola sim. Você fala, ah, mas você rola junto? É junto mesmo com o homem? Sim, a gente rola. Mas é rola, fica em cima e embaixo, assim, normal? É, normal, mas a gente luta. Eles têm um preconceito. Aí, você pega na mão e fala, nossa, sua mão é áspera. Fala, eu sou jujiteira. O que é que eu posso fazer? Mas rola, rola bastante. Você tem... Muito, rola muito preconceito. Acho que rola preconceito o tempo todo. Rola preconceito das pessoas que, tipo, não fazem parte, né? Vão falar, ficam falando coisa. Aí, se você se envolve com pessoas do meio, vão falar que você é Maria Tatame. Então, tipo, preconceito. Eu acho que mulher é um bicho complicado, né? Tipo, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, a gente que gosta mesmo de fazer, a gente sabe o ambiente que a gente tá, a gente impõe respeito e a gente vai levando. Parte da mulher, né? Eu acho. Sim. Eu acho. Nunca tive nenhum problema de assédio, nada, dentro do tatame. Eu sempre fui muito bem respeitada. Até porque eu escolho os lugares, né? Como o senhor falou, lugar que pode vir família, pode vir todo mundo. Então, acho que isso é muito importante na escolha de você saber onde você vai treinar. Não é não? É isso. Bom, e o ciúme? Mesmo que vocês namorem, que eu não gosto, né? Porque quando eu termino o namoro, um ou outro sai, ou muitas vezes os dois saem. Então, eu não acho legal meu aprendizado ao longo dos anos. Sempre dá ruim. Não namore. Não namore. Não namore. Sempre dá ruim. Mas caso haja... Do tatame, principalmente. Não é? Então, mas vamos lá, hipoteticamente. Aí você começa a namorar com um garoto daqui de dentro. O cara sabe o que você faz há anos, lá de repente, ah, eu não quero mais que você role. Ou fora, vocês encontram um crush fora e sabem que vocês treinam e de repente, ah, a gente tá namorando agora, eu não gostaria mais. Deixa eu começar por ela agora. Fala, assim. Assim, envolver com uma pessoa que tá no mesmo tatame que você é mais complicado, assim. É perigoso, né? É bem perigoso. Ainda mais pra gente que é atleta. Pra você colocar tudo a perder, fica muito mais fácil, assim. Porque você quer evitar de conviver com a pessoa depois, se acontece alguma coisa. Aí fica... O que acontece? Sempre acontece, né? Não tem como. Tipo, o nosso esporte, querendo ou não, tem muito contato. E sempre tem margem pra interpretação errada. Um sorrisinho aqui, um sorrisinho ali. E sempre sobra isso. Não adianta fugir. Dos caras de fora, nunca me aconteceu, assim. Tipo, de algum cara que não é do esporte. Me falar pra eu fazer uma escolha. Nunca. Mas já aconteceu, por exemplo, dele questionar algumas pequenas coisas. Por exemplo, tipo, ah, você não é muito de fazer a unha, não, né? Tipo... E eu falei, não. Vou gastar dinheiro à toa. Minha unha vai zoar. E, tipo, ele ficou meio com a cara torta, assim, sabe? Mas são essas coisas que já me aconteceram. Mas hoje eu me avalo mais, né? Já doeu. Boa, 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 boa. Já passou. Já passou. É, eu também tive uma experiência ruim. Que eu namorei um professor, né? Eu era faixa branca. Acabei me envolvendo. Terminamos. Quem teve que sair fui eu. Fui pra uma outra academia. Mas graças a Deus que foi aí que eu deslanchei, né? E desde então eu prometi pra mim mesmo que eu não ficaria com ninguém do mesmo dojo. Poderia ser de outro, mas não do mesmo. Pra não atrapalhar. Porque esse era o meu foco, então, até hoje tá dando certo. Eu acho que acaba misturando mesmo o ciúme. Não tem jeito. E quando é de fora, eles sempre vão questionar. Ah, mas você não pensa lá na frente, no futuro? É, se casar, ter filho, como que você vai treinar? Né? Ou se cuidar. Meu, sempre te vejo se tá roxa ou tá quebrada. Eu sou assim. Essa é a minha vida. Se você quiser assim, se não, tchau. Porque eu não vou trocar. E é assim, né? Se quem vier, tchau. Que é o jiu-jitsu em primeiro lugar. Eu que sou mais velha, eu acho que eu posso dar um conselho, assim. Eu acho que... E a gente... E também já passei por várias coisas, muitas situações que envolvem essa coisa de professor e aluno e tal. Também já vivenciei muito, já apresenciei muitos namoros debaixo das minhas asas. Mas o que eu acho que eu posso falar, o que eu acho que a gente pode fazer é, mais uma vez, essa analogia entre o tatame e a vida real. Se o começo do relacionamento, quando você tá se conhecendo, você tá lá se envolvendo com a pessoa dentro do tatame. Se já começa assim o relacionamento, tipo, ou o tatame ou eu, ou o treino ou eu, ou o jiu-jitsu ou eu, seja ele dentro do tatame ou fora do tatame a pessoa, a gente já vê qual é o futuro do relacionamento. Se você vê que no começo já tá acontecendo isso, imagine lá na frente o que não vai ser. Então, eu acho que o que a gente pode começar é prestar mais atenção nesse tipo de coisa. Se você tá fazendo uma coisa que você gosta, que você acredita, você quer continuar, você quer treinar. Então, se já tá começando com pequenas coisinhas, pequenos sinais, já é um alerta pra gente prestar atenção pra futuramente a gente não ser pegos de surpresa, né? Eu peço sempre, principalmente pros garotos que competem, pra não misturar o tatame com o relacionamento. Porque com a minha experiência, ao longo dos anos, pouquíssimos, eu e minha esposa deu certo. Pouquíssimas situações dão certo, né? Pouquíssimas situações dão certo. Porque aí o cara, quando termina, né, precisa, caso haja algum problema, tem que ser muito adulto, muito maduro pra conseguir continuar no mesmo local e se relacionando bem e estando no mesmo local. Saber separar as coisas. Mas eu acho que o mais importante de tudo, eu fico arrepiada, mestre, você é um grande exemplo pra gente, assim, de casal. Eu sempre vejo o mestre enaltecendo a mulher dele, valorizando a mulher dele, tipo, eu vejo o mestre tem respeito pela mulher dele, tipo, a postura do mestre, assim, é uma coisa, é um exemplo pra todos nós. Porque a gente conhece muitos professores, seja do jiu-jitsu, fora do jiu-jitsu, não importa. A gente vê a posição do machista, o cara que luta, tá, tá, tá. Então, o mestre, ele, a sua postura é uma coisa, assim, de admirar. Então, queria agradecer, queria que outros mestres maravilhosos... Com certeza ele tem defeitos, com certeza também, não somos perfeitos, né, mestre? Bastante. Mas eu acho que ele tem uma postura muito bacana, eles, o casal divide muito bem os papéis, um é o professor de jiu-jitsu, a outra fica na parte administrativa. Então, os dois, acho que lidam muito bem com isso. Então, isso é muito legal, mestre. O mestre fica aqui dentro. A Carla fica aqui, ó. Ele é o head coach, né, o que cuida, lidera a equipe. Ela cuida de todas as outras partes. Ele dá bastante escala. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Eu tenho que brigar pra ela depositar dinheiro na minha conta. Os dois salários. É, eu já preciso de dinheiro na conta, porque senão... Inclusive. E aí